E pra puxar... Ah, não! It's a trap! Ah, que susto! It's a trap! Bola de fogo em vocês! Veio palavra de poder! E essa é a última palavra de poder dos Shouts. Terminamos a saga dos Shouts aqui de Skyrim. Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Isabelle Piso e no vídeo de hoje, episódio 181 de Skyrim aqui no canal e no vídeo passado, caso você não tenha visto o episódio 180, nós estamos aqui em Túmulo Lar da Lamentação. E aí nos deparamos com essa porta aqui que precisa de uma tal de garra de safira que eu vi a partir da edição que ele fala aqui que precisa da garra de safira, olha. Parece ali em cima. Só que essa garra de safira não está aqui no túmulo como eu havia procurado e realmente ela não está. Vocês colocaram aqui pra mim nos comentários que ela fica fora do túmulo. Quem deu esses comentários foi o Thiago e Irayldi. Os dois colocaram aqui pra mim nos comentários que ele fica com um taberneiro lá na cidade. Então vamos aqui realmente do lado porque esse túmulo fica do lado dessa cidade que eu esqueci o nome. E vamos procurar essa garra. Ó, a estalagem está aqui, vamos dar uma olhada se está com esse taberneiro. E aí moço, o nome dele é Wild Helm, parece Wind Helm. Me fale mais sobre o túmulo. São mal assombrados. Ah, e a gente encontrou no vídeo passado o cara que estava se fingindo lá de fantasma. Os espíritos também assombram a sua cidade? Não. Olha, eu vou entregar o diário pra esse cara que é uma das opções. Eu poderia deixar tudo quieto, mas eu vou entregar o diário realmente comprovando que não tem fantasma nenhum lá. Eu não posso acreditar. Isso aqui é melhor que novela mexicana. Bom, completado de certa forma, né? Não apareceu a palavrinha, mas entregue o diário. Aí agora sim ele me entregou como presente a garra de dragão de safira. E muito obrigada pela dica de vocês porque eu não ia adivinhar isso sozinha. Uma outra coisa é que apareceu esse moço aqui e ele quer falar sobre Alto Rófiger. Na verdade, eu posso perguntá-lo. Perguntar para ele, na verdade. Ah, essa cidade que é aquela que tem um caminho que vai direitinho pra Alto Rófiger que eu não sabia no começo do jogo. Lá no episódio, acho que 5 ou 6. Eu acho que eu tinha que ter falado com esse cara lá no começo. Bom, então a garra de safira está aqui. Vamos dar uma olhada. Parece que é uma libélula, uma coruja e um lobo. Vamos voltar para o túmulo. Que local agradável pra se ter perto de casa. Desce, 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 desce. Vamos lá. O primeiro é uma libélula. A coruja já está aqui e agora o lobo. E agora sim, vamos lá. Vamos ver o que encontramos por aqui. Tem uma gema da alma insignificante e um elmo élfico. E como eu já estava realmente carregando muitas coisas no episódio passado, eu vou chamar o Dremora. E vamos nozes. Ok, estamos entrando em um tipo de salão. Tem uns túmulos fechados aqui. Eu vou tentar ser furtiva. Vamos ligar o abafar. Ligar a furtividade e o nosso belo arco. Aliás, eu preciso recarregar as coisas. O martelo longo. E encantamento aumentou para 66. E vamos recarregar o arco, né? Ele descarrega com muita facilidade. Olha, tem muitos túmulos que parecem que vão levantar quando eu pegar isso aqui. O que é isso? Tomo de feitiço e pele de árvore. Eu já tenho. Bom, ninguém levantou. Isso é um bom sinal. Temos aqui uma alavanca. Ah, tudo fechou. Ah, e eles? Toma! Uh, errei. Agora sim. Isso. E a Archearia aumentou para 60. Bom, eles estão ali com o Tothronach da Ela. Então, isso aí, conseguimos. Já um e o outro já foi. Até que foi... Ah, está surgindo mais. Toma! Mais um. Isso aí. Estamos indo muito bem. A última. Tem mais esse aqui também. Ah, não. Essa é a Ela. Cadê o flagelo, Draug? Ele está aqui. Toma! No seu coração. Nove de ouro. Três flechas de cristal. Não, vou pegar o martelo. Também não vou pegar esse aqui. Gema da alma. Comum. Comum. Três de ouro. Pó de ossos. Mais sete de ouro. E agora abriu essa parte aqui. Do lado de cá não temos nada. Mas mesmo assim eu fiquei presa. Ah, agora eu saí. E aqui temos quatro de ouro. Abre a porta, mariquinha. Isso aí. Conseguimos. Aqui já tem o Morninho esperando. Com esmeralda, quatro de ouro, rubi. Rubi impecável. Ah, galera. Antes que eu esqueça, já vieram umas três, quatro pessoas me perguntar pela Instagram. Esse quadrinho que tem aqui atrás não dá pra ver direito, mas ele é do Anel do Senhor dos Anéis. Ah, quase caí. Ok, não sei se eu deveria cair ou não. Cai, tigela. Vou puxar isso aqui e vamos ver. Ah, ele fecha. Eu vou salvar, abrir isso aqui e pular só pra ver qual é que é. Vamos ver, ó. Temos aqui um esqueleto. Temos alguma coisa que eu peguei. Temos ouro. Deixa eu voltar dos perfis. O pão milão está ficando sem ar. E aí, a Ela, tudo bem? Vem sempre aqui. Bom, aqui temos uma Claymorelfica também. Nada para minerar. Ah, tem um negocinho aqui pra puxar. Ah, não. Puxa. Ah, Ela não gostou disso aí, não. Ok, eu acho que não tem mais nada ali. Ixi, ela não tá voltando. Ah, não, ela tá aqui em cima. Bom, eu acho que não tem mais nada por ali, então é isso. Engana a trouxa. Eu tô ouvindo o Draug. Vamos abafar. Abafa, pão milão. E a ilusão aumentou para 61. E eu vou usar o sussurro da aura. Bom, daqui não dá pra ver muito. Dá pra ver que eles estão bem ali. Porta de ferro. Tem também como subir mais essa escada. Eu tô vendo isso aqui. Ai, a Ela vai pisar nisso aqui e vai denunciar a gente. Muitas armadilhas. Ah, você tá aqui. Ele não me viu? É sério? Toma. Esquisito que estão aparecendo esqueletos bem facinhos ultimamente. Bom, não tem mais nada por aqui. Pobre esqueletinho. Tem uma granada. Ah, que susto. É uma caixa. Você pisou na armadilha, né mulher? Eu vou usar o pele de ébano. Vou chamar um atronache. E eu acho que não vai dar pra usar aqui muito o arco. Então vamos de lâmina de ébano. Hora de abrir a porta. Ainda estamos escondidos. Vamos ver essa urna com diamante e esmeralda em Pk22 de ouro. Tô vendo que alguém vai sair daqui. Uh, tô vendo um cabo. Puxa o cabo. Ai, sabia. Mas não tinha ninguém aqui. Só o esqueleto de alguém que não vai levantar. Armaduras de ferro. Bota de ferro. É interessante pra quem tá no começo do jogo. Mas não pra mim agora. Eu acho que vai dar pra usar o arco sim, sendo sincera. Abafa. E vamos tentar usar esse arco. Tô vendo. Ah, eles tão bem no negocinho de fogo. Eu sei que eu não estou usando magia ultimamente. Mas eu tô com saudade disso aqui. Bola de fogo em vocês. Evil, pão melão. É isso, foram todos. Ah, eu podia também lançar uma flecha nesse negocinho aqui que ia cair neles. Mas eu tava com saudade do bola de fogo. E é isso aí. Ué, a gente tá nadando? O que que tá acontecendo? Ué, eu venho aqui e fica como se eu estivesse debaixo d'água? What? Que bizarro. Vamos ver. Pó de ossos e um anel de prata. Eu vou pegar essas flechas, vai. Mais pó de ossos. Mais flechas. É realmente, tá como se eu estivesse debaixo d'água. Ih, tem gente saindo daqui. E aí, querido? E aí, moço? Toma. Uh, tem outro aqui. Eu achei que era ela. Desculpa, amiga, por te confundir com o Draug. Senhor da Morte, Draug. Ah, bateu no negócio. E ele não tá... Ela não tá muito legal. Mas vamos subir a arquearia aqui. Só na mira. Toma. Mais uma. Isso. Ah, roubou meu... Nossa, eu bati nela, tadinha. Desculpa por essa flechada. Ela vai ficar com a flecha ali nas costas. Duas flechas de cristal, cinco de ouro, pó de ossos e uma espada de ébano. Esse aqui tem onze de ouro. E será que eu recupero minha flecha? Hum, pior que não, hein? Uma urna com granada, granada impecável e dez de ouro. E agora temos uma outra porta de ferro. Ui, cidadão. Tudo bem contigo? Assim, ó. Pá, na sua cara. E a furtividade aumentou para cinquenta e um. Isso porque eu achei que ele tava sendo detectado. Toma. Armadilha. Eu acho que essa armadilha não conta pra subir o abrir fechaduras. Ui. Bom, aqui temos treze flechas, oito de ouro. Uma flecha fálmica, bem-vinda. Ô, miga, miga, passa rápido, passa rápido. Vem, vem, vem. Vem. Isso. Ah, tem uma corrente. Eu acho que se eu ativar isso aqui ele para. Isso aí. Eu tô vendo que já tem draug ali. Vamos usar o abafar. Vamos conjurar um arco? Faz tempo que eu não faço isso. Olha, a flecha, eu não lembro se ela é boa ou se ela não é, mas ela é infinita. E é bom que sobe conjuração também. E o que ela tá fazendo? Miga, tu tá atrapalhando minha visão com esse atronache. Ó, tem outro aqui. Eu fui detectada, mas eu acho que não por ele. Bom, já matou numa só. Isso aí. Barra de prata, muito bem-vinda. Cinco de ouro, vinte flechas e é isso. Aqui tem três de ouro, eu acho. Não prestei atenção. É, eu sei que eu estou com o arco de Ariel, que é muito bom, mas eu acho que eu vou subir aqui um pouco de conjuração com esse arco. Não pisa nisso a ela. Foi por pouco. Por favor, atronache também não pisa você não. Toma. Mais uma. Eu acho que a porta fechou em cima dela. Ou do atronache. De duas uma. Toma você. Toma mais um. Mais um pouquinho. Criatura Draugui. Três, dois, um. Foi. Mãos curativas. I feel better. Isso aí. Novinha e folha. Esse Draugui tem seis de ouro. E esse Draugui tem nove de ouro e uma chave do túmulo Larga Lamentação. Muito bem-vinda. Com o jurado nosso arquinho. E vamos abrir com a chave. Lembrando... Ih, estou debaixo d'água de novo. Ai, que coisa chata. Não sei se isso é um bug. Eu só realmente estou debaixo d'água. Acho que é um bug. Bom, temos uma corrente por ali. Porém, de cá já vejo essa gema da alma grande. Vamos puxar essa corrente primeiro. O que será que tem aqui? Agora que eu estou debaixo d'água. Não parece que eu estou debaixo d'água. Uh, dinheiro. Uh, tem um Draugui. Ametista Impecável, nove de ouro e rubi. Ai, que susto a ela. Bom, acho que não tem mais nada aqui. Eu não entendi muito bem porque existe essa parte. Ok. Uh, temos um puzzle. Ih, tem um Draugui. Cadê o Draugui? Ele está aqui. Toma. Mais uma flecha em você. E tem um tronacho de gelo atrás de mim. Oh, meu Deus. Uma tronacho de gelo batendo em mim não é legal. Isso aí. Acabou com ele. Nove de ouro. Muito bem vindo. Bom, é isso. Tenho armadilhas por aqui também. Tenho uma bolsinha de ouro. Bolsinha de moedas de ouro. Eita. Esse negócio se moveu sozinho. Vamos ver qual é que é disso aqui. Vamos tentar encontrar esse símbolo em algum lugar. Dá pra ativar e mudar a localização dele. Do lado de cá, dá pra ver que tem alguma coisa aqui atrás. Então eu vou mudar ele novamente pra ver mais um pedaço. Bom, esse aqui parece ser aquela baleia. Na verdade é um peixe, eu sei. Então vamos deixar o peixe aqui. Será que se eu pisar nisso aqui... Ah, ele move se eu pisar. Ah, se eu ficar aqui ele fica segurando pra eu ver. Ok, de cá temos uma cobra. Então vamos colocar a cobra aqui. Esse aqui é uma águia. Vai lá, passarinho. E o último é esse aqui que é mais uma vez aquela baleia. Bom, pelo que eu entendi seria isso. E aí a gente pisa aqui? Ah, deu certo. Temos aqui uma bela poção de cura e um machado de guerra élfico. Uh, temos um Draug ali que não nos viu ainda, eu acho. Semi-detectada. Detectado. É, ele viu. E erou. E eu erei. Ih, ativou alguma coisa. Toma. Toma. Isso aí, ataque furtivo. Eu não achava que tinha sido furtivo. E essa flecha que ativou a armadilha. Vou pegar essa outra flecha também. Não, pisa aí. Ai, eu vim aqui antes que ela pise. Uh, ela não pisou. Parabéns. Temos uma horninha com diamante impecável, esmeralda, granada impecável, 5 de ouro e um anel de prata com pedra preciosa. Do lado de cá temos uma porta de ferro aprendiz. Abrimos de primeira. Uh, uma barra de ouro. Isso aqui é armadilha, né? Sabia que era uma armadilha. Não me pegou. Olha, eu tô vendo essa armadilha. Será que eu consigo desativar? Ativar ela? Não, eu não consigo desativar. Ó, tá rolando as pedras. Vai, Indiana Jones. Esse draginho inquieto tem uma ametista, 8 de ouro, 17 flechas. E é isso. Uma horninha com ametista, diamante, granada impecável, 6 de ouro, poção de vigor e anel de prata com pedra preciosa. E keep going, keep going, keep moving. Vamos para as profundezas do lar da lamentação. A abafa. Com o juruarco. E eu vou deixar aqui a forma de gelo. Já vou pegar essa poçãozinha. Possivelmente teremos muitos draugs. Problemas à frente, segundo a ela. E aí, amigos? Tudo bom? Coisinha de gelo. Vocês, ah, não pegou? Bom, tá vendo só esqueletinho? Arquearinha aumentou para 61. Ok, eu não sei se eu vou de arco. Toma, esqueletinho. Mais esqueletinho. Tem mais esqueletinho ali saindo. Só que aquele ali, acho que é um senhor da morte. Não, é uma criatura draugo normal. Toma mais uma. Vem cá, amigo. Toma mais uma. E mais uma. E toma outra. E agora mais esse. E mais um. E não roubaram meu kill, mas ele ficou meio preso. 11 de ouro, pó de ossos e a flecha de cristal. Tem uns ali saindo também. E aí, querido? Tudo bom? Toma. Mais um. Isso aí. Gema da alma. 10 de ouro. E tem mais um saindo. Da onde? Cadê? Aqui. Tô vendo vocês. Toma mais uma. Mais uma. E esse daqui. Será que a arquearia tá aumentando quando eu conjuro o arco? 6 de ouro, pó de ossos e a minha flecha... Ah, não. A flecha de cristal da ela. Bom, acho que foram todos. Vou subir aqui um atronache. Ui, eu tomei alguma coisa aqui nas costas. Toma, Draug. Ih, o atronache roubou meu kill. Tem mais Draug saindo de algum lugar. Ah, é você, lindão. Martelo longo e desarmar assim que possível. Toma. Defende. E ataque carregado e defende. E ataque. E defende. Ataque. Ih, nem deu tempo de eu usar o desarmar contra ele. 13 de ouro e uma Claymore de ébano. E abriu aquilo ali. Bom pra mim. Vamos coletar esses Draugos antes de continuar. E é isso. Podemos seguir adiante. Vou usar o pele de ébano em mim. E ao invés de ir com o nosso arco, dessa vez vamos de duas mãos. Sobe, sobe, sobe. Uh, temos uma bela arca e eu vejo a palavra de poder. Aqui temos um elixir de resistência ao fogo. Esmeralda impecável. 277 de ouro. Essa pedra, o Eclin, que restaura completamente a magia. E machado de batalha de ferro. Ih, eu tive alguma armadilha. Eu tô péssima pra ver armadilha ultimamente. Uma bolsa de moedas aqui. Eu não vou pegar nem esse escudo, nem essa clava. Mais poção. Mais moedinhas. Ai, peguei outra coisa. E aqui esmeralda. Esmeralda impecável. Granada. Sete de ouro e poção de vigor extremo. Bom, eu estou vendo que temos gemas da alma do outro lado. Mas primeiro vamos para a palavra de poder. Palavra de poder aprendida. Confiança. Paz de Kaini. Que é a terceira palavra do Paz de Kaini. A voz acalma as feras selvagens que perdem a vontade de lutar ou fugir. A Paz de Kaini realmente também não é muito interessante para nós. Ainda mais que estamos precisando de bastante pele. Então até que não é tão interessante pra gente. Vamos ver o que mais encontramos por aqui. Tem como descer. É, não parece ser nada aqui embaixo. Será que o pomelão consegue pular nessa distância? Vai, pomelão. Eu posso usar o telecinese. Vamos ver o que temos aqui. Eu estou vendo uma bolsa de moedas. Vem até mim. Estou vendo uma gema da alma grande. Ih, estou sem magia. Vem, ó. Ó, gema da alma grande. E aquele ali está difícil de pegar. Acho que é uma espada de ébano. É, não está dando para pegar aquela espada não. O poder do Darth Vader não deu certo hoje não. Mas vamos voltar ao túmulo do Lar da Lamentação. Vou chamar um atronache. E vamos abafar. Vejo uma corrente. E abrimos essa porta super secreta. Um belo de um túnel. Ih, vejo um martelo de guerra. Delmer. E aqui uma corrente. Com outra porta super secreta. E viemos aqui do quarto do nosso amiguinho. O corpo do amiguinho sumiu. E é isso aí. Voltamos aqui no começo. O Tion Draug aqui que eu não coletei com esmeralda rubi 13 de ouro. Muito bom a ela. Parabéns. Galera, pelo que eu estou vendo aqui. Parece que só falta um grito. Uma palavra de poder especificamente. Que é a terceira do Drenar Vitalidade. Porque todas as outras, olha. Nós já conseguimos as três palavras. Não pegamos todas, né. Porque aí precisaria de mais almas de dragão. Porém, já conseguimos todas as outras palavras. Uma das palavras do Drenar Vitalidade fica na Cryptadim Hollow. A outra fica lá naquele Arc Wind. Que é onde fomos, acho que no vídeo passado ou retrasado. E a outra parece que fica no Vale Perdido. Todas as três localizações nós já fomos. Bom, a Crypta fica por aqui. Então eu vou dar uma olhada. Apesar que eu acho que vai ser mais fácil ela estar no Vale Perdido. É, realmente. Eu acho que ela não vai estar aqui. Então, mudança de planos. Vamos para o Vale Perdido. Bom que também lá fica o Escudo de Aurel que vocês mencionaram. Vale Perdido fica aqui, lá no cantinho do mapa. Na verdade, Vale Esquecido que é o nome. Bom, tem um fantasma aqui. Tem aqui uns negocinhos diferentes. Broto, resplandecente. Aqui é um local bem diferente, né, do comum. Bom, já vejo que temos algum inimigo por perto. Aqui é um Falmer. Toma, Falmer. Mais uma. Isso aí. Orelha de Falmer 3 de ouro. E é isso. Bom, temos como entrar na caverna. Tem várias localizações aqui no Vale Esquecido. Bom, parece que ela fica onde aqueles dragões estavam naquele lago congelado. Nós já passamos por aqui e já vimos esses dragões. Olha que bichinho diferente. Que bonitinho você. Volta aqui, Bambi. Bom, estou vendo mais inimigos aranhas. Toma uma. Duas. E... E... Três. E eu fui envenenado, só que não. Mais aranha. Toma, aranha. Uh, essa daqui é um pouquinho mais forte. Vou usar outra coisa. Marcado para a morte. Uma cura. Toma, aranha. E a armadura pesada aumentou para 40. Muito obrigada, aranha. Flash. A gente que ele estava envenenando os congelantes. Eu acho que o lago fica por aqui. Temos aqui um esqueletinho. Eu lembro disso aqui. Nossa, faz tempo que a gente veio aqui, hein. Será que vão aparecer os dois dragões de novo? Estou vendo o fantasma ali de novo. Moço, eu quero palavra de poder. Me ajuda a achar palavra de poder, moço? Vou dar uma de Dora Aventureira. Ele não está afim de me ajudar, não. Eu não lembro. Será que eu tenho que entrar aqui? Vamos para o santuário da restauração? Acho que foi isso. Bom, parece que estamos no local certo. Eu estou vendo ali o esqueleto do dragão que está mexendo de uma forma um pouco bizarra. Vocês estão vendo isso? Não é só eu que estou ficando maluca. Três escamas de dragão, dois ossos de dragão e bracelete de pele de abril e fechaduras menor. Eu não tinha coletado da última vez isso aqui. Bom, parece que então realmente não vão voltar aqui os dragões. Aquela é apenas uma aparição única. E aqui está a palavra de poder que eu não peguei. Vem, palavra de poder. Palavra de poder aprendida, saúde, drenar, vitalidade. E essa é a última palavra de poder dos Shouts. Terminamos a saga dos Shouts aqui de Skyrim. Tem uma poção aqui. Aqui tem um esqueleto com três de ouro e pó de ossos. Um elixir de poção de resistência do fogo. E aqui uma arca com manuscrito de zumbi do horror. 25 de ouro, poção de magia abundante, rubi impecável e o tônico do conjurador. Ai, que emoção, galera. É isso mesmo. Conseguimos aqui, ó. Pode ver todas as palavras de Shouts. Cara, isso é muito legal. Eu gostei bastante dessa saga. Me diverti bastante. E eu espero que você também tenha se divertido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti